O agricultor familiar João Martiniste, em Sobrinho, cultiva uma pequena área de terras da comunidade de Rio Gavião, em Itapejara do Oeste. Entre as atividades na lavoura, uma delas se destaca e nos levou à propriedade. O cultivo de 18 variedades de feijão, em média, a cada safra. João não sabe o nome das variedades, mas para ele, isso é apenas um detalhe. Nós encontramos o seu João trabalhando na lida, algo que ele faz todos os dias, porque o feijão que cultiva tem uma razão de ser, é o amor pelo trabalho. Os grãos que ele colhe neste ano, apesar da deficiência hídrica, a falta de chuvas, que derrubou a produção de feijão em toda a nossa região, não atingiu aqui a lavoura do seu João, por causa da irrigação. João mostra com orgulho o resultado do seu trabalho. Observe o tamanho dos grãos. A cor de cada uma das variedades se destaca. Algumas, de tão bonitas, parecem pequenas joias da natureza. A história do agricultor familiar com o feijão começou há muitos anos. Há uns sete, oito anos que eu resolvi começar com essas variedades de feijão. Fui começando com uma, duas e tive a curiosidade de sempre ter essa diversidade de cores. É tão bonito, você vê, né? Agora, aqui o senhor tem mais ou menos uma quarta de terra que faz esse plantio aí, né? É, praticamente vai dar uma quarta de terra. O trato cultural, além da irrigação utilizada na pequena área, traz práticas especiais para garantir a qualidade da safra. Não existe máquina, não existe motor, não existe bomba, nada. É simplesmente de uma vertente que sai duas mangas. Como teve a caída, eu joguei as duas mangas em uma só. E daí fiz pela gravidade. Dá 450, mais ou menos, metros de onde vai essa irrigação toda. João vive da agricultura, mas o cultivo dos feijões não tem necessariamente ligação com o lucro. É um caso de amor pela cultura, comercializando a produção para os amigos e clientes escolhidos a dedo garante. Todas as variedades eu tenho que cuidar para mim deixar uma quantia para mim plantar para a próxima safra. E daí o restante que eu vejo que eu tenho, que eu posso vender para os meus amigos, para o pessoal que me conhece. É uma clientela escolhida a dedo. Nossa, como? Exatamente isso. A cultura praticamente orgânica não teve problemas com ataques de pragas. Problema nenhum não teve com inseto, nada, nada, nada. Aqui simplesmente o trabalho foi plantar, cuidar da irrigação e agora arrancar por etapas. Então, é isso aí. É isso aí. Obrigado. O que você Obrigado.